Olá pessoal, muito bem-vindos. Bom pessoal, como algumas pessoas já sabem, a fazendinha na cidade está passando por uma reforma, uma melhora, e hoje eu quero dar uma dica de cama feita com tijolos, cimento e resto de material. Então, há 10 anos eu morei numa casa e eu fiz a cama de cimento, coloquei porcelanato, mas não fica frio, que é a pergunta que todo mundo faz. É só você comprar um colchão bem grosso que não fica frio. Gente, como eu moro sozinho, eu já acostumei e gosto de cama de solteiro. Então, vocês vão ver algumas imagens agora da minha cama feita de cimento e eu revesti com resto de cerâmica que sobrou, que iria para o lixo e eu coloquei na cama. Eu acho que vocês vão gostar. Caso alguém goste dessa ideia, eu vou fazer outro vídeo explicando passo a passo como fazer essa cama. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que esse quarto que eu vou mostrar agora com a cama feita de tijolos, de alvenaria. Eu vou mostrar também no próximo vídeo o forro de PVC importado. É muito bacana. Bora para o vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.